Eu entendo como marca pessoal ou brand é aquilo que já está na mente das pessoas. É como a gente pegar um exemplo, a Apple, você olha para a maçã, o que você lembra? É hoje, isso é a marca. E o marketing pessoal são aquelas ações, é o nosso dia a dia, é a construção que vai consolidando a cada dia a nossa marca pessoal. Perfeito. E quais os elementos que devem ser considerados por alguém que quer construir uma marca pessoal respeitada e admirada? Os elementos. Quando a gente fala de marca pessoal, muitas vezes há um equívoco de associar a vestimenta, a roupa. É muito mais que isso. É o nosso comportamento, o jeito que a gente fala, a nossa educação, todo o nosso repertório, nosso histórico. Isso se compõe para se tornar uma marca pessoal. As polêmicas que você cria ou não, as encrencas que você cria, quer dizer, isso tudo depõe e acaba chegando antes que você. É o que faz você ser autêntico. É o que traz o seu diferencial. O Ronaldo. Quem é o Ronaldo? O que faz ele ser diferente das outras pessoas? Eu acho que isso é a essência. E além, a gente tem que pensar, quando a gente fala de marca pessoal, não só na construção de, ah, eu quero ser conhecido, eu quero ser influencer. Não, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de se tornar uma pessoa que vale a pena se conhecer, vale a pena. Nossa, eu tenho vontade de conhecer, de conviver com aquela pessoa. É isso, né? Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC